Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E minha mãe, ela já queria muito que eu já tomasse a decisão também. Ah é? Porque a minha mãe, quando eu era criança, que eu levei a minha mãe pra igreja e tudo, e ela se converteu e ela teve essa conexão com Deus. Na adolescência ela teve um cisto no seio dela e ela entendeu que ela tinha que parar de projetar o futuro dela em mim. Quando ela teve essa conexão com Deus, essa experiência, eu já tinha 12 anos. E aí ela falou assim, ó, daqui pra frente eu preciso entender se você vai querer fazer isso por você mesma. Porque eu não vou mais projetar a minha vida em você. Entendi. Eu preciso cuidar de mim, da minha vida, e você precisa saber o que você quer fazer da sua vida. Como você tem 12 anos, se você decidir continuar no meio artístico, eu vou continuar te levando nos testes, mas moderadamente, conforme eu posso, e com algumas coisas só, assim, sem, porque ela também tava grávida do meu irmão. Sim. E você vai também fazer menos, porque você vai ficar em casa, porque você vai me ajudar a comer a casa, fazer comida pro seu pai, porque agora vai nascer o neném, a gente vai... Então eu tive que abrir mão também um pouco das coisas e também tive que... E aí eu fui indo pro teatro, que era um lugar seguro também, mais seguro pra eu estar. E ela ali rompeu com o sonho dela. E ali, só que eu falei, agora, agora é meu. É. É sua decisão. É minha decisão. Então, só que quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, ela sonhou que eu tava no púbito da igreja cantando de máscara e com uma lingerie transparente. Nossa! E ela teve um sonho, ela acordou e tal, ela chorou muito, porque nesse sonho ela teve uma conexão, ela entendeu que todo mundo tava contra ela na igreja, ela foi perseguida, ela foi... Só que ela esqueceu o sonho e quando aconteceu, tiazinha, ela lembrou do sonho. Que doideira! Ela teve um sonho desse que não tinha nada a ver na... Teve um déjà vu, né? É. Do que ia acontecer se talvez ela tivesse de... Se a gente tivesse... Continuar. Tomado outras decisões. Não! Eu não sei, Vi. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Poderia acontecer comigo depois de dois anos uma novela e eu virar protagonista de uma novela. Não sei. É, não dá pra saber. Tô falando assim, às vezes eu adiantei também uma outra coisa que teria também. Às vezes foi... Não sei, não importa. O que importa é que foi minha história e que é uma história linda de superação e de... E a artística muito, muito bonita. Porque foi a minha escola. A minha vida, a minha escola. Essa experiência com a FOMO foi a minha escola. Porque depois disso eu fui estudar, investi o dinheiro, morei fora, fiz Antunes Filho. Estudei com os melhores mestres, os melhores professores. Trabalhei com os melhores atores de São Paulo, um teatro, um cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, é... Né? Você fala, nossa, foi demais. Entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana, se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy, eu acho que eu mudaria. Porque eu não gosto. Realmente, eu não faria. Eu não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística. E tem muita conexão com a beleza, com a arte. E teve o lance de tirar a máscara, né? Da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans, em Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Pelo nu em si. Que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, é mais nesse sentido. Agora, a arte é um fenômeno que a cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Você não tem controle, né? Ninguém tem controle, né? Sobre isso. E o que me trouxe de bagagem, de experiência, de tudo, é maravilhoso. Não, é injusto pra você também pensar, se fosse hoje, eu não faria mais. Hoje você tem outra cabeça. Tem que pensar aquela menina, naquela época. É injusto, é verdade. É injusto, porque assim, eu me arrependi lá. Porque o arrependimento, eu devo respeito ao de hoje, de manhã, do que eu pensei. Exatamente. Eu não devo respeito de 20 anos atrás. Porque ninguém, primeiro que ninguém vive de passado e ninguém vive de arrependimento. Porque uma vez que... Ninguém vive. Eu sou a vegeta. Não, e hoje você é uma pessoa... Graças à minha história. Graças à história, inclusive, disso. Exatamente. Toda cicatriz da gente, tudo que a gente passou, constrói a gente aqui. Exatamente. Se você não tivesse feito aquilo, talvez você fosse outra pessoa, né? Então, não dá pra saber. Exatamente. Todo conhecimento e toda espiritualidade também que eu atingi. Devido à minha história. Mas mesmo naquela época, eu lembro que a gente conversava muito, você sempre teve uma ligação muito com esse lado espiritual, assim. É, verdade. E eu imagino o seu conflito mesmo naquela época. Eu vivi muitos conflitos. Porque tinha uma fama, uma pressão, tipo, eu tenho que ajudar a minha família, essa é a chance de eu ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, eu falo, putz, tá, mas o que eu faço depois, né? E aí? O que você fazia quando você colocava... Nada, eu tinha pesadelos. É, então... Não, simplesmente, eu sempre fui uma menina conectada, né? Assim, desde criança, espiritualmente. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sentia tudo o que estava acontecendo. Era produto licenciado, né? Era caderno, era roupa, era tudo. E aí, eu tinha essa consciência. Aí, eu simplesmente dormia. No carnaval, eu via aquilo ali lá de cima. Aquela loucura. Eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Sério, mesmo na época, você pensou isso? Tipo, esse não é meu mundo, isso tá acontecendo, eu não tô entendendo. Sempre, eu não tô entendendo. Era como se eu tivesse empre... Eu não tava lá. Era um sonho, como se fosse um sonho. É como se fosse... Eu tava em coma. Eu fiz uma peça na USP desse trabalho. Porque eu tava... Tinha um grupo de pesquisa lá. A gente tem até hoje, mas depois que eu tive filho, ficou meio complicado. Mas... E eu pesquisei muito essas questões. Porque na hora de criar a dramaturgia... Porque eu fazia mestrado em pedagogia do ator, né? Tava fazendo, mas não consegui terminar, finalizar. Por conta das dificuldades que eu tive pra engravidar. Eu tive que fazer algumas escolhas. Mas a minha pesquisa vivia em torno disso. Era em torno disso. E ao mesmo tempo, eram... Eu... Eu... Trazia pro corpo algumas memórias. Pra nascer uma nova história lá. Cênicamente. Entendi, entendi. Começava com Pilates, depois trazia uma música da época, depois trazia... E aí ia surgindo uma nova dramaturgia, um novo texto. E eu criei algumas peças nessa época. E... Nossa, eu lembro de... Tinha uma cena que eu tava em coma. Na peça, você falando. Na peça. Tá. Foi aí que fui entendendo. Em coma. E enquanto a... Eu ficava dançando. A personagem. A personagem dançando e a Suzana em coma. E tinha uma outra que era um jogo de espelhos. Que a rainha, né? A tiazinha, ela conseguiu me colocar dentro do espelho. Tinha um espelho no chão, na peça. Você tava aprisionada dentro do espelho. Aprisionada no espelho. Nossa, isso tem... Cara, foi tão forte esse trabalho. Isso é muito forte. Muito forte. Era como se você tivesse aprisionada. A tiazinha tomou conta naquilo. Não tinha controle. Você não tinha mais controle durante o tempo. Nada. Nossa. Eu estava em coma. Porque as coisas iam acontecendo, né? Igual a Branca de Neve. As coisas iam acontecendo. As coisas iam acontecendo. Assina aqui. Putz, faz não sei o que. Tem contrato novo. Tem que não sei o que. E uma coisa atrás da outra. E eu simplesmente parecia que eu tava vivendo. Porque eu tava trabalhando e ganhando dinheiro. Gravadora. 250 mil cópias de... Todas as capas de revista. Mas eu não tava... E como eu era atriz, eu ia lá e representava super bem. É. Cantava bem. Afinada a pessoa. Exato. Né? E fazia porque era a minha arte. Eu gosto. Amo criar. Amo... Ia lá, fazia reuniões e criava. E escolhia tudo. Música, coreografia, tudo, né? Mas quando eu tava sozinha... Batia essa... E eu dormia. Não conseguia dormir. Eu pedia pra minha produtora em Portugal. A gente ia sempre pra Portugal. Porque tal da hora eu tava em Portugal. Portugal era igual o Brasil. Muito sucesso. Muito sucesso. É mesmo? Programa de televisão, shows... Vivi em Portugal. Nossa. Era dois na semana em Portugal. Tiazinha. 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 E aí, cara, eu dormia nos castelos, né? Hotel de castelos. E eu pedia pra Angela ou a Eli, que era a minha camareira, dormir comigo. Porque eu tinha tanto medo dos pesados. Que eu ficava cutucando, querendo acordar. E falava, se eu ficar me mexendo, você me acorda de madrugada. Você vê o que a mente tava brigando lá dentro, né? É, eu via meu corpo saindo, assim. Eu dormindo na cama. E meu corpo saindo. Cara, um desespero, assim. Um desespero. Carnaval. Via vultos. Via coisas, assim. Era... Eu falo, hoje eu vi... Hoje você entende melhor. Via tanta coisa que eu não posso nem falar aqui no programa. Não, mas eu sei porque eu já estudei. Sou da igreja também. Você sabe que essas coisas que estavam rondando, né? Não, que tão, né? Que tão sempre rondando. Sempre rondando, né? Sempre rondando. Então, mas eles me mostram tudo, assim. Com aberto, assim, ó. Tipo... Como se fosse Matrix, assim. Pegou fogo no último carro que eu saí, na última escola. No lugar que eu ia sair. Antes de eu subir. Cinco minutos antes de eu subir na... Olha a energia que tava... Não, pegou fogo no lugar que eu ia entrar. É mesmo? Cinco minutos. Antes de você... Antes de eu entrar pra... Aqui na Gaviões, aqui em São Paulo. E aí jogando, jogaram... E aí arrumaram. Porque era... Era pluma de... De bichinho de pelúcia. Eu tecido. Que pegou fogo. Bem na hora antes de eu entrar. Então, assim, tinha muitos sinais. Muitas coisas, assim. E eu como essa menina inquieta. E que com a alma cheia de sonhos, né? E desejos. E cheia de... E essa conexão espiritual que eu não... Por mais que eu não tava na igreja, mas eu... Não, ela não é quebrada. A igreja, né? Ela não é quebrada. Uma vez que você conhece, dificilmente você consegue. E quando você tem um chamado. E você sabe que você tem. Você tem consciência. Foi alicerçada nisso. Então, eu tinha total compreensão de tudo. E por isso que foi... Durou pouco tempo. Parecia que foi muito tempo, mas durou pouco tempo. É, mas foi intenso, pelo menos. E foi uma coisa que ficou e tá marcada na história. E é isso. Aconteceu. Isso. De repente, você poderia também viver uma decadência com o personagem. Seria muito mais triste. Não dá pra gente saber. Não dá pra gente saber. Não dá pra saber. Não, eu acho que foi... Eu sei que acabou na hora certa. Vendo hoje... Não é melhor você parar no auge do que em peleca pra jogar no auge. Na época, eu também fui das pessoas que falei... Meu, ela não pode parar isso. Mas hoje, eu entendo perfeitamente o que você fez. Não, e foi a depressão, né? Que eu tive. E talvez as doenças que eu teria se eu não tivesse parado, né? Mas bateu depressão naquela época ou depois que você parou e... Depois, também. É, porque na época não dava nem tempo, né? Não, a síndrome do pânico, várias coisas. De não sair. De não querer sair. É porque daí eu queria virar anônima, né? E aí não dava mais. Não, esquece. Não tem como. Como? Não, esquece.